Um parque. Bom. Mais uma música marítima, chama-se Cais. 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 Se o pecado matar ao ar, se ainda assim é no mar, salgado. Então é ver no cinema, alado no cais. Onde o pecado interna e o mercado vai longe de leis. Muito cuidado e de voltas ao caio. O ar no fundo do mar e o mundo imenso sai. Onde é tudo que tu és, sereias sim, se o ar. Vem, desultai. Se o pecado matar ao ar, se ainda assim é no mar, salgado. Então é ver no cinema, alado no cais. Onde o mercado interna e vai sempre longe de leis. Muito cuidado a ti, não voltas ao caio.